Oração de São Cipriano para deixar seu amor desesperado por você. Você quer que seu parceiro se desespere por você? Apenas faça a oração que deixo aqui e você conseguirá. Ore com animosidade e com fé, porque funciona, o Santo Cipriano fará o resto. Seu poder é grande, ó grande São Cipriano, aposto-o daqueles que sofrem por amor. Que o seu poder incomparável faça por mim o que anseio hoje. Faça em nome da minha devoção pelo seu nome. Ó milagroso São Cipriano, meu Santo e dos necessitados, Que fulano se volte para mim, corpo e alma. E que ninguém seja para ele mais do que eu sou. Eu preciso ver, através dos meus olhos, o desespero de fulano para ficar comigo para sempre. E que ele abraça a esperança de estar na minha cama, nos meus braços e nos meus sonhos. Ó poderoso apóstolo, que foi um feiticeiro em seus milagres e um santo em sua santidade, Não me abandone agora. Eu preciso da sua luz, luz imaculada, luz milagrosa, Que você enlouqueça aquele e o devore com a esperança de ser meu para todo o sempre. Hoje, uso esta abordagem para, fulano, mudar os sentimentos de escravidão, Fidelidade, docilidade e terna alma. Ó Senhor, por tudo que você ouve, não me deixe, neste caso, com essa angústia de me sentir impotente, Sem o amor dele, sem o calor dele. Que eu alcance meus sonhos e que você, São Cipriano, torne os meus sonhos realidade. São Cipriano, escute-me, no calor desta oração, minha súplica. Traga-me o que eu amo, agora, traga-o para mim, porque eu posso desmaiar sem a presença dele. Por favor, Santo Milagroso. Houve a minha oração, juntamente com sua parceira, Justina, e mulher completa, Que com você acompanha a sua missão com o sagrado. Ó Glorioso São Cipriano, escute. Amém. 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 Obrigado.